Entre nós um romance não era pra acontecer Sei que era só um lance pra não se envolver Mas meu coração não quis me ouvir Eu juro que tentei fugir Porém já era tarde demais pra voltar atrás Mas meu coração não quis me ouvir Eu juro que tentei fugir Porém já era tarde demais pra voltar atrás Pois eu te quero tanto Que eu nem sei dizer Te desejo tanto Eu preciso te ver Não ter você perto de mim Me faz ficar tão triste assim A ponto de querer sair Sem rumo por aí Ao ter você perto de mim Me faz ficar tão triste assim A ponto de querer sair Sem rumo por aí Então me abrace agora A hora que eu te vejo eu me derreto Eu percorri o mundo Só pra te ter E sentir o gosto do teu beijo Ao ter você perto de mim Me faz ficar tão triste assim A ponto de querer sair Sem rumo por aí Não ter você perto de mim Não ter você perto de mim Me faz ficar tão triste assim A ponto de querer sair Sem rumo por aí E aí É Ou Amém.